Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal de Itaguerra O assunto de hoje é um dos mais delicados que eu já trouxe aqui no canal Acho que desde a época que eu fiz o vídeo sobre fragging Que era o assassinato de oficiais e graduados na guerra do Vietnã pelos soldados Acho que eu não abordava um assunto tão delicado O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar daquela condição que acontece na guerra Já aconteceu em várias situações De um militar pedir fogo em cima da própria posição Ele pede para o pessoal atirar nele Não se trata de um caso de fogo amigo Nem fogo de proteção final Que era aquele ataque de artilharia Que a gente pede quando o inimigo está se aproximando Mas que ainda tem uma margem de segurança O caso que eu estou falando O fogo na posição Você não tem mais margem de segurança nenhuma É para destruir a posição mesmo E matar todo mundo que está lá dentro Então eu vou contar um caso que aconteceu na segunda guerra mundial Depois eu vou fazer algumas considerações Acompanhe conosco Bom gente, esse homem é o tenente John Fox Na manhã de 26 de dezembro de 1944 Depois do Natal Ele desempenhou um papel fundamental Na cidade italiana de Somocolônia Enfrentando o exército alemão Agora eu vou contar como foi Bom gente, o que acontece? O John Fox era observador de artilharia Ele estava lá com um grupo de soldados italianos Os alemães se infiltraram com roupas civis E começaram o ataque O que o Fox fez? Ele começou a direcionar fogo de artilharia para a cidade Para dar tempo para os americanos se retirarem Só que ele estava vendo Que isso não estava impedindo o avanço dos alemães Então ele foi aproximando cada vez mais o fogo da artilharia Ele era observador Ele conhecia a técnica Até que ele viu que não tinha jeito Ele pediu para bombardear a própria posição O militar que estava do outro lado da linha Que também era um tenente Ele falou, mas é isso mesmo que você quer? Ele confirmou E o pessoal atirou com um alto explosivo E acabou morrendo todo mundo Mas deu tempo para os americanos se reorganizarem O pessoal ganhou tempo Conseguiu retrair, se reorganizar e contra-atacar No contra-ataque Eles recuperaram o corpo do John Fox Dos oito soldados italianos que estavam com ele E de mais de cem soldados alemães que morreram no ataque O que acontece? O Fox foi indicado para várias medalhas póstumas Mas como ele era afrodescendente Naquela época havia muito racismo O caso ficou em banho-maria Só que em 1997 Se levantou essa história dos Estados Unidos E a viúva dele recebeu a medalha de honra do Congresso Que é a mais alta condecoração das forças armadas dos Estados Unidos É a extrema bravura E foi isso que efetivamente o tenente John Fox fez Ao atrair fogo de artilharia para cima de si E pagando com a própria vida sua bravura Bom, mas não é só contra os militares Que se despeja esse fogo Nesse caso aí vocês estão vendo uma foto De um drone americano derrubado na Síria Estava em território controlado pela guarda revolucionária iraniana Os americanos foram lá e bombardearam o seu próprio drone Bom gente, vocês já conseguiram perceber Que essa situação de atrair fogo na própria posição É uma situação extrema Uma situação realmente que está tudo perdido Ele é diferente do fogo de proteção final Quando você tem uma certa margem de segurança O fogo de proteção final O inimigo já cruzou todas as linhas defensivas Então você pede um fogo de artilharia Que está mais ou menos a 400 metros 200 a 400 metros Que no combate não é nada Até a distância de tiro de um fuzil É 200 a 400 metros da linha Das linhas de posição Então o que acontece? Por que isso é arriscado? Porque o tiro pode cair antes Pode acontecer de alguém errar uma alça ali E um tiro cair antes Inclusive esse tiro de proteção final Não sei qual é a designação que tem aqui De doutrina para doutrina De país para país conforme a doutrina Mas no exército americano Ele tem a prioridade sobre qualquer outro pedido de artilharia Porque se entende o seguinte Nas centrais de tiro ali Que se alguém está pedindo esse tipo de fogo De proteção final Uma barreira final Que o inimigo já está Você está vendo branco dos olhos dele É uma emergência E aquela linha vai ser rompida Então ele é prioridade zero Mas esse fogo na posição não É uma coisa completamente radical Já está tudo perdido Vou deixar para vocês Um trailer Do filme Platon Que tem uma situação exatamente isso O capitão pede fogo na posição dele Vai estar na guia comunidade Eu não posso colocar aqui Senão eu tomo strike no youtube Mas está lá na comunidade Vocês dão uma olhada Está aqui na nossa descrição O Platon Para quem não assistiu Foi um dos melhores filmes de guerra Que já se fez até hoje Bom pessoal Já que nós estamos falando de guerra Eu vou indicar para vocês Um dos autores Que tem os livros Que eu diria mais realistas Em termos de retratar As situações de combate Da segunda guerra mundial Que hoje vem Hassel O que acontece O Hassel era dinamarquês Estava passando fome E teve a brilhante ideia De se alistar no exército alemão Então ele passou Maiores horrores Na segunda guerra mundial Principalmente na frente russa E os livros dele Retratam a situação Do exército alemão Então ele tem Monte Cassino Esquecidos de Deus O general das SS Conselho de guerra Gestapo O corte marcial Muito legal Esses livros Porque ele detalha As técnicas alemãs As armas que os alemães usavam Como é que era a hierarquia E de um ponto de vista Bastante humano Inclusive alguns livros dele Já viraram até filme E eu lembro Todas as vezes Que vocês compram o livro Através da lista de desejos Da Amazon Vocês estão ajudando O canal Arte da Guerra Então fica a dica Sven Hassel Todos os livros dele São muito bons Bom gente Esse senhor que aparece na foto É o deputado federal Cabo Júnior Recebendo o plano estratégico Da Amazônia Quem entregou para ele Foi o Lucas Henrique Que é assinante aqui Do canal Arte da Guerra Do nosso grupo de Whatsapp E mandou Ao longo da semana Eu vou postar aí Diversos inscritos do canal Que conseguiram fazer Com que o plano estratégico Da Amazônia Chegasse a parlamentares brasileiros Isso é muito importante Porque se mesmo Só uma parte Desse plano Virar projeto de lei Nós temos Boas chances De ter uma Amazônia Mais desenvolvida E principalmente Defendida Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Essa gandola aqui É do exército belga E que eu peguei Lá na Veiunit Tem o endereço Está aí na tela E eu queria dizer Uma coisa para vocês Essa semana Tem uma liquidação Na Veiunit Uma liquidação As fardas lá Estão com um preço Bem encamarado Um preço do soldado mesmo Então dá uma ligadinha Lá e pergunta Ou acessa o site Que vocês vão achar Muita coisa legal Eu falo sempre o seguinte Eu acho que o importante Da Veiunit É o material original Gente Esse material aqui É efetivamente Do exército belga Eles compram Os excedentes lá E revendem No Brasil Isso é muito difícil De achar A qualidade É fora de série Então esse foi O nosso vídeo de hoje Nós estamos voltando Amanhã Sempre com responsabilidade Compromisso Fé no Brasil pessoal Até mais